Aprender sobre saneamento e zoonoses é fundamental para o médico veterinário. Afinal, mais de 70% das doenças humanas tiveram ou têm como origem os animais. Com o professor Marcelo Dias da Silva, você vai aprender o que pode ser feito para que essas duas áreas caminhem juntas, somando assim um ganho para a saúde pública. O professor Marcelo é doutor em zootecnia e mestre em agroquímica. Além disso, atua em projetos relacionados à prevenção de doenças em aves, saneamento urbano e rural e bioquímica. Com ele, você vai conhecer programas para o controle higiênico sanitário da água e dejetos e biosseguridade em instalações zootécnicas, com foco específico na prevenção e controle de zoonoses e doenças infecciosas e parasitárias em diferentes espécies. Acompanhe. Coliformes é um grupo de micro-organismos que pode estar presente no intestino de animais de sangue quente. Ou seja, coliformes encontrados na amostra de água sugerem que aquela água tem contaminação com fezes ou dejetos humanos ou animais, o que, obviamente, não é desejado numa água que vai ser consumida. Em países como o nosso, a maior parte do esgoto produzido, quando damos descarga, etc., ele vai parar nos rios, córregos e, portanto, nos mares. Lotamos o nosso oceano e o nosso litoral e os nossos rios de dejetos. São várias piscinas olímpicas despejadas de esgoto, despejadas por dia nos nossos cartões postais, pontos turísticos, pela falta de um adequado saneamento. O curioso é que, muitas vezes, pagamos pelo serviço na nossa conta de abastecimento de água urbano, mas, muitas vezes, ele é insuficiente ou sequer existe. Esses e muitos outros assuntos você vai ver na área Saneamento e Zoonoses. Aproveite essa oportunidade de capacitação e agregue ainda mais valor ao seu aprendizado.